A CIDADE NO BRASIL Onde nasci, onde vivi, aprendi a amar Adeus casa da edição, a deixar o que eu quiser Adeus ao bão-feminha, porque a tis que é ser bem Será que sempre a primeira é sempre o meu tomão Levo a minha bandeira Sempre no meu coração E já Eu vou-me embora Mas eu juro Que é em volta E o tempo Por mim já chora Tem que te partir Para além do mar Para além do mar Agora é cantar comigo vocês Tchau Eu vou-me embora Eu vou-me embora Mas eu juro Que é em volta Foi em ti Mais sem igual Mais sem igual Onde nasci Onde vivi Depende de amar E agora A Deus faz a minha vida A Deus faz a minha vida A Deus faz a minha vida Nunca diz Será sempre É sempre o meu Levo a minha Sempre no meu coração Uma graçada palmas Para o nosso povo Viva a banha A Deus faz a minha vida 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 É sempre o meu coração Obrigado.